Olá! Olá! Tudo bem? Eu, o Afanquei de Arvindo... Oh, que bom, rapaz! Ele tá inteirão, agora que eu gostei de ver ele, cara. É uma gravada. Vem pra aí, pro povo, né? Trabalho muito jogo. São lindipumas? São lindipumas, né? Isso é uma chaca! Olha o lindão! Lindão! É uma relíquia! Olha, dá uma foto! Esse é a minha história! É a minha história! É a maior guitarra do Brasil! É a minha carreira da Clara Nunes, humanista, é a minha... Tocou muitos anos com a Elis Regina! Será a foto, né? Será a foto! Será a foto! Vou fazer também que a Gera aqui também... Vem, já! A gente vai dar um tempo também! Só que eu... Aqui tem uma alegria que tem que ver! Não, não, não! Olha o que você quer, meu amigo! É lindo! É lindo! Eu faço tudo! Toca pra você! Eu amo muito! Eu amo muito! Eu quero ver isso! A gente repete alguma coisa pra você também! Pode ver! Não, não é? Não é? Amém. 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 Amém.